Bem-vindo os meninos e meninas aficionados por tecnologia e pela cultura geek. Vai começar mais um 3D Geek Show. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Esse episódio de hoje vai ser completamente diferente de tudo que você já viu aqui no canal. Então assiste até o fim que você não vai se arrepender, eu garanto. Há algum tempo atrás, eu recebi um e-mail da Joana e da Lu contando a história de uma amiga delas que é deficiente visual. E eu quero pedir licença pra você pra ler o e-mail delas agora. Oi pessoal do 3D Geek Show, queremos contar a história de uma amiga nossa chamada Karina. A Karina nasceu com glaucoma congênito, sem visão no olho esquerdo e baixa visão no olho direito. Mesmo com diversas cirurgias e tratamentos para tentar salvar a visão do olho direito, não foi possível. E com aproximadamente 12 anos de idade, ela perdeu completamente a visão. Um tempo depois, ela cursou pedagogia e hoje trabalha na mesma faculdade em que se formou. Ela entrou como telefonista e depois foi para o setor financeiro. Mas todo o acordo que era feito com os alunos, ela tinha que passar pra outra pessoa configurar no sistema. Quando perceberam que ela tinha muita capacidade e potencial, ela foi colocada no setor de tecnologia, onde continua até hoje. Mas também atua em diversos outros setores, auxiliando a todos. Com sua independência, consegue fazer de tudo. Já deu cursos, já vendeu pijama, lingerie, roupa, doces. Mora sozinha, faz uma comida deliciosa, limpa a casa, vai a qualquer lugar de ônibus quando precisa ir. E ainda tem um cachorro chamado Zeca. A mais recente conquista dela foi conseguir fazer uma cirurgia pra adaptar o olho esquerdo e colocar próteses oculares. Agora, ela morre de orgulho por ter olhos verdes. A história dela é muito mais bonita, profunda e inspiradora do que eu consegui resumir. Ela é um ser de luz que nos faz todos os dias olharmos para nós mesmos e descobrir as nossas deficiências. Como o Natal está se aproximando, tivemos a ideia de dar um presente muito especial e pensamos numa impressão 3D, pra ela conseguir ver sua própria foto. Pois em algumas coisas, infelizmente, ela ainda depende dos olhos de outras pessoas. Acho que vai ser emocionante a reação dela. Bom, não precisa nem dizer que quando eu acabei de ler esse e-mail, eu já fiquei muito emocionado, né? Eu entrei em contato na mesma hora com a Joana e com a Lu e combinei com elas que o 3D Geek Show ia presentear a Karina. Eu já mostrei aqui no canal como transformar fotos em modelos em 3D pra você imprimir. Se você não viu, clica no card que está aparecendo aí em cima pra ver. Mas hoje eu vou mostrar rapidamente um processo mais novo e mais fácil pra você criar a foto em 3D. E claro que depois, pra imprimir a foto, eu vou utilizar o filamento da 3D Lab. Pra quem ainda não sabe, a 3D Lab tem diversos tipos de filamentos pra você escolher. Vale a pena você dar uma conferida no site deles, porque são filamentos de excelente qualidade e que inclusive são os filamentos que eu uso diariamente aqui no 3D Geek Show. E como vocês podem ver nas minhas impressões, os objetos ficam com uma qualidade muito boa. Então não perde mais tempo e já acessa aí o site deles pra você conferir e aproveita e usa também o nosso cupom de desconto. Agora vamos lá pro computador pra eu mostrar o processo que eu utilizei. Eu quero mostrar pra você então como que foi o processo da geração da foto. Eu não vou ficar explicando muito detalhadamente aqui como que eu fiz. Se você tiver interesse que eu faça um tutorial separado apenas pra explicar aqui como é que funciona esta parte aqui desse site, você deixa um comentário aí, que se tiver bastante comentário, eu produzo um vídeo separado apenas pra explicar esse site aqui e como gerar um litofene aí bacaninha pra você, ok? Basicamente, aqui a gente vai acessar esse endereço e aí você vai vir aqui na parte de imagens. Eu vou escolher aqui o meu arquivo, que foi a foto que as meninas me mandaram. Ela já vai aparecer aqui pra mim. Eu vou escolher este aqui, outer curve, né? Que ele pra ser curvado, pra você dar um refresh aqui, ele já fica curvo aqui também. E aí você pode entrar aqui então nas propriedades do modelo. E aí você tem aqui a altura máxima, a espessura, a borda, enfim. Eu estou utilizando aqui estas propriedades e aqui eu estou utilizando 180, porque como eu vou fazer dois deles, eu vou juntar eles depois e aí vai dar uma curva perfeita com 360 graus. Então eu usei estas configurações aqui e aí a única coisa que eu fiz foi gerar um no negativo e um no positivo, tá? Vou voltar aqui pra vocês entenderem. Este caso aqui então, ele está no negativo, né? Se você olhar aqui, ó, você vai perceber que as marcas, elas estão afundadas, olha. Dá uma olhada no cabelo aqui, ó, tá vendo? E aí se eu vier aqui então e escolher aqui no positivo, voltar aqui, dar um refresh, você vai perceber que ele vai alterar, ou seja, o cabelo vai vir pra frente, ó. E aí ele vai mudar aqui as configurações. Isso interfere diretamente na visualização da imagem quando a luz passa pra ela, certo? Como eu não sei ao certo qual ela vai conseguir enxergar, Então eu vou gerar duas, eu vou gerar uma negativa e uma positiva e vou juntar as duas e vou fazer um objeto em 360 graus. Feito isso, você pode fazer download aqui do modelo e agora a gente vai lá pro Simplify 3D pra ver quais configurações que eu usei. Eu importei aqui então no Simplify 3D os dois modelinhos que eu gerei lá naquele site. Um tá com o negativo e o outro tá com o positivo, né? Vocês podem ver as diferenças aqui, ó, que um ele tá pra dentro o cabelo e o outro o cabelo aqui ele tá saindo. Então um é o positivo e o outro é o negativo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um único objeto. E aí dá pra você fazer isso tranquilamente no Simplify 3D. Desde que você una os objetos, ele vai entender que é um objeto único, mesmo que esses objetos estejam separados. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse aqui e vou rotacionar ele aqui no eixo Z em 180 graus. E aí você percebe então que ele já vai formar aqui uma espécie de um cilindro. Só que a gente não pode deixar assim, né, com esse espaço aqui. Então o que a gente vai fazer? Aqui no eixo Y a gente vai ter que mexer aqui na posição, né, no deslocamento ou no offset. Então aí a gente vai começar a diminuir aqui o offset dele até que os dois objetos eles se encostem um pouco e até passem um pouquinho um do outro, ó. Por exemplo, aqui ele tá encostado, mas por garantia eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Se você observar dá pra perceber, né, que eles estão aqui passando um do outro. E não tem problema porque na hora que eu mandar fatiar o Simplify 3D vai entender que ele é um objeto único, ok? Agora eu quero mostrar pra você rapidamente aqui as minhas configurações. Eu tô usando uma porcentagem de infio aqui ou preenchimento de 20%. Tô utilizando uma altura de camada de 0,1 e vou utilizar 3 perímetros pra fazer aqui o litofane. Em relação à velocidade, eu tô utilizando aqui 80 milímetros por segundo com 50% da velocidade de perímetro. Ou seja, a volta, né, a última volta que ele vai fazer, ele vai fazer então com 40 milímetros por segundo. Vou colocar aqui também, por precaução, uma sainha, né, que é o famoso skirt. Então aí eu vou colocar aqui 10 e vou zerar aqui a minha separação entre a saia e a peça pra que ele fique bem juntinho. Porque como eu tô usando ABS, eu não quero correr o risco dele sofrer o warp, né, dele entortar ou dele descolar da mesa. Então só por garantia eu vou colocar aqui 10 contornos aqui de saia pra que ele fique aderente aí na mesa. E é isso. Eu vou mandar fatiar agora pra gente ver como é que vai ficar. Olha que bacana. Então, como eu falei pra você, ele entende que é um objeto único. Mesmo sendo dois objetos separados, desde que eles estejam grudados, né, ou relando um no outro. O Simplify entende que é um objeto único. E, sendo assim, a gente pode mandar já pra impressão pra ver como é que vai ficar. Pessoal, a gente já chegou aqui na casa da Karina pra entregar pra ela esse litofane aqui, né, que ficou fantástico. Acho que ela vai gostar, espero que ela goste. E aí a gente tá chegando aqui agora e a gente vai encontrar as duas protagonistas por trás aqui desse plano, né. Bom, nós estamos aqui, então, com a Lu e com a Joana, que são as mentoras, né, desse plano, né, da surpresa que a gente vai fazer. Ela não tá esperando, né. Ela sabe que a gente tá aqui, que viria, né, mas ela não sabe o que é, surpresa, presente. Você também não contou nada. Não, não contei nada. Tá totalmente no segredo. Vocês estão muito ansiosas? Nossa, demais. Demais. Vamos chamar ela, então. Agora, gente, ela não tá sabendo, tá? A gente vai aqui agora pra ver se ela vai ficar realmente surpresa aqui de conseguir enxergar com os dedos. Bom, a Karina eu conheci no nosso trabalho, né, ela trabalha na mesma empresa que eu. E pra adaptação do sistema ela teve que vir pro setor, né, de tecnologia. Então, aí, ela começou a trabalhar comigo dentro do setor. Comigo, com a Joana, na época tinha a Alexandra. Então, aí que eu comecei a ter uma amizade com ela. Comecei a conhecer a Karina. Eu espero que ela goste, né. A gente tá na expectativa que ela acha muito legal, porque a gente sabe que ela não tem, né, nem nunca teve esse tipo de presente. Então, a gente tá na expectativa que ela vai gostar bastante. Karina! Karina! Bom dia, flor do dia! Nossa! Tudo bom? Tudo, você também. Dá licença, deixa eu interromper aqui. Karina, você não me conhece. Você tá achando estranha aqui essa voz? Diferente ou não? Sim! Dá licença, prazer. Meu nome é Murilo. Eu sou do canal 3D Geek Show. E hoje a gente tá aqui pra fazer uma surpresa pra você. Chegamos de surpresa? Sim! Gente, elas estão todas aqui, ó, super tímidas com a câmera, né. Não tava esperando. Você tá sendo filmada, tá bom? A gente veio aqui pra entregar um presente pra você. E as responsáveis por essa surpresa boa é a Joana e a Lu. É? Vamos entrar, você convida a gente pra entrar aqui na sua casa e conhecer um pouquinho vocês? Pode entrar, gente. Então, a Karina, a gente fala que ela tem uma deficiência, né. Mas eu acho que quem é deficiente somos nós. Eu me sinto perto dela, um aprendiz, aprendiz da vida. Eu acho que ela tem muito mais a ensinar. E eu acho que a gente é tão privilegiado em poder ver, literalmente, qualquer coisa. E ela precisa de outro sentido pra ver. Então, eu acho que ela merece, além disso, ela merece tantas outras coisas que, infelizmente, a gente não consegue dar. Bom, Karina, então a gente veio aqui entregar pra você uma surpresa. Eu vou te explicar rapidamente, porque você deve tá, né, nas nuvens aí boiando, né. Não deve tá sabendo o que tá acontecendo. O meu canal, ele é um canal sobre impressão 3D. Você já ouviu falar sobre isso? Sim. Acha legal? Sim. Legal. Beleza. Então, hoje a gente veio entregar pra você, é uma técnica que é usada pra transformar fotos em objetos tridimensionais. Ou seja, objetos que você consegue pegar e sentir a textura, o relevo do objeto. E as mentoras por trás do plano enviaram uma foto sua pra mim. Ai, não acredito. Não acredito. Então, elas enviaram pra mim uma foto. E aí a gente fez a técnica, né. A gente já mostrou no canal como é que faz essa técnica. Ensinou o pessoal a fazer. Espero que vocês se sintam inspirados também a fazerem a mesma coisa pelas pessoas que vocês conhecem, que são deficientes visuais, né. E eu queria, então, entregar pra você. E eu tô super curioso pra saber o que você vai achar e se você vai conseguir enxergar alguma coisa. E eu tô feita. E se você vai conseguir enxergar a foto, tá? É, né. Vamos ver a minha foto. É isso. A dificuldade geral parte um pouco das pessoas. Elas acham que por nós termos uma deficiência, que outros tipos de deficiência também é acoplado, né, gente. Porque a gente não enxerga que a gente é surda, ou porque a gente não enxerga que tem algum outro tipo de deficiência mental, ou que a gente não tem capacidade intelectual de fazer alguma coisa. Ah, você não vai conseguir fazer isso. E o que eu faço? Ah, é? Não vou conseguir fazer? Então tá. Eu acabo me desafiando. Eu faço e acabo fazendo assim, modéstia, mas melhor do que eu tava pensando. Então eu faço essas dificuldades assim, das pessoas, a minha escada, entendeu? Não tem como ser 100% independente. Eu acho que ninguém tem, né? Mas eu procuro fazer o que eu posso nas medidas possíveis. Na medida do possível. E vou tentando assim, cada vez mais, ser um pouco mais independente. Eu queria só explicar mais uma coisinha aqui. Eu fiz, de um lado, eu fiz ela visível pra gente. Você coloca a luz nela, e aí a gente consegue enxergar como se fosse uma foto normal, tá bom? Agora, do outro lado, eu inverti. Então se você coloca a luz, você vai ver o negativo da foto. Então eu coloquei o tanto negativo quanto positivo, pra ver se pelo menos em algum dos lados aí, ela consegue sentir alguma coisa. E o desafio aqui é saber se você vai conseguir descobrir qual é a foto, tá bom? Tá. Abre as mãos. Pronto. Ai, Jesus. Sobrancelhas aqui. O nariz. Como que tá a sensação? Fala pra gente. A boca. Ai. Bem diferente. Gente, é incrível porque, assim, eu vendo, eu passo a minha mão, a minha mão é cega. Eu não consigo enxergar. Os cabelos. Obviamente são os meus cabelos, né? Você sabe qual foto que é? Bom, eu creio que deve ser uma foto recente que eu tirei depois que eu fiz uma implantação de lente nos olhos. Ai, olha que bacana, gente. E aí, conta pra gente, você tá emocionada? Nossa, mais um pouquinho eu choro. Nossa, cada coisa que ela vai falando aqui, eu tô falando, gente... Gente, eu tô, de verdade, eu tava muito aflito porque eu passava a mão e eu não conseguia sentir absolutamente nada. É impressionante. Ela passa a mão e ela consegue enxergar tudo com os dedos dela. Impressionante. Karina, e aí, qual que é a emoção? Ai, é lindo. Tá feliz? Eu tô muito feliz. Dá um abraço nas suas mentoras, então, porque foram elas as responsáveis. Obrigada também pra você. Ah, imagina, Karina. Eu tô muito feliz também por você. Por trás das câmeras. É, aqui tem toda a equipe 3D Geek Show, né? Mas, olha, eu tô muito feliz. Eu adorei que você gostou, tá? É um presente não só pra você, mas é um presente pras outras pessoas que vêm te visitar também, porque apesar de você não conseguir ver a luz quando ela passa por esse objeto, ela transforma esse objeto em uma foto. Então, pra gente, olhando assim, a gente não consegue enxergar nada. Mas quando a luz passa através dele, a gente consegue enxergar a foto. Então, você consegue enxergar tateando a foto e a gente consegue enxergar também. Então, um presente pra você e pra quem vêm te visitar. Obrigada. Muito, muito, muito bom. Adorei a surpresa. Karina, você é uma pessoa muito especial. Eu amo muito você. Você sabe que a gente compartilha muita coisa juntas, né? E eu quero que a nossa amizade vire pra sempre, porque você me ensina muito. Você é uma guerreira. Eu te falo que você é uma princesa linda e que eu amo muito essa sua amizade. Que você continue sempre assim. Essa pessoa carinhosa, essa pessoa gentil, tá? Então, que você continue sempre assim. Saiba que você é uma pessoa linda, maravilhosa. Karina, você é uma pessoa muito especial pra gente. E toda brincadeira que a gente faz com você é porque a gente te ama. Eu acho que só quem tem amor puro e genuíno pode fazer esse tipo de brincadeira. Que é te trazer pro nosso mundo e entrar um pouquinho no seu mundo. Então, eu vou ser sempre seus olhos, mesmo longe. Eu vou estar sempre dentro do seu coração e você no meu. Te amo bastante. Então, eu quero agradecer as meninas, o meu trabalho, a Lu e a Joana. Tô muito surpresa, muito agradecida pelo carinho que vocês têm. Muito feliz por tudo. E quero falar que mesmo que a Jo vá embora, ela vai continuar sempre sendo os meus olhos, que eu vou chamar. E a Lu, sempre eu vou falar, ô Lu, vem me ajudar. Sempre vou estar assim, esses jargão sempre na minha vida, nos meus pensamentos e eu amo muito vocês. É isso então, esse foi um episódio mega diferente aí do 3D Geek Show. Eu espero que vocês se sintam inspirados a fazer esse tipo de coisa também, usando a impressora 3D para o bem. E quem gostou, já deixa o like aí e compartilha bastante esse vídeo, porque assim você incentiva o canal e ajuda bastante a gente a crescer cada vez mais. Eu vejo vocês também lá nas outras redes sociais e até sábado que vem com mais um episódio do 3D Geek Show. Tchau.